Tá chegando aí num fundão de grota Com os campesinos do sul da Uxada Que coisa bem buena Num fundão de grota, um banco de gaita Adiçando taita de alma campeira Dei boca pro bairro e me fui pro parrancho Hoje eu me desmancho dançando vaneira Dei boca pro bairro e me fui pro parrancho Hoje eu me desmancho dançando vaneira Na chucra bailando eu sou dono da sala Do tranco cuiú do agaita me embala Do chão bem batido gastando a bota Num baile de rancho num fundão de grota Na chucra bailando eu sou dono da sala Do tranco cuiú do agaita me embala Do chão bem batido gastando a bota Num baile de rancho num fundão de grota Me agrada esse entrereiro, no fundão de grota, louco, é De vez nos mandando assim de relancinha, burguei uma china, flor de lindaça Convidei pra marca e saímos bailando na sala, rodeando com o garbo da raça Na chucra bailando, sou dono da sala, no trango, cunhudo, a gaita me embala No chão bem batido, gastando a bota, num baile de ranjo, num fundão de grota Na chucra bailando, sou dono da sala, no trango, cunhudo, a gaita me embala No chão bem batido, gastando a bota, num baile de ranjo, num fundão de grota Na chucra bailando, sou dono da sala, no trango, cunhudo, a gaita me embala Na chucra bailando, sou dono da sala, no trango, cunhudo, a gaita me embala No chão bem batido, gastando a bota, num baile de ranjo, num fundão de grota Um fundão de grota, gaita me embala, no trango, mais ou menos desse jeito Puxa esse fôlego da inteira e vamos ver! Vamos virar pro outro lado, moçada Tá bonito, louco, velho De novo, tia, de novo, tia e vamos ver!